Desigualdade de Shure Bem-vindos a mais um vídeo do Pote. Meu nome é Valentino e neste vídeo eu vou apresentar a vocês a desigualdade de Shure. A gente já viu várias ferramentas para demonstrar desigualdades polinomiais, ou seja, desigualdades entre polinômios, e todas elas trabalham da mesma forma que a desigualdade de Beerhead. Holder, Cochichuars, que é um caso particular de Holder, Rearranjo, a desigualdade entre as médias, todas elas têm a mesma ideia que a desigualdade de Beerhead, e é uma ideia que fica muito clara na desigualdade de Beerhead, que é a seguinte, se a gente tem variáveis positivas, e se a gente tem um polinômio simétrico nessas variáveis, então, se a gente quer que esse polinômio atinja valores grandes, é melhor para nós que os monômios desse polinômio tenham os graus concentrados. Por exemplo, x³ é um monômio que tem os graus bem concentrados, x²y é um monômio que tem os graus um pouco menos concentrados, e xyz é um monômio que tem os graus mais distribuídos ainda. E, de fato, é uma consequência da desigualdade de Beerhead que a soma simétrica de x³ é maior ou igual à soma simétrica de x²y, e que essa última é maior ou igual à soma simétrica de xyz. No entanto, existem algumas desigualdades entre polinômios em que a gente tem que demonstrar que uma expressão que contém parcelas com graus bem distribuídos é maior ou igual a uma outra expressão que tem parcelas com graus não tão distribuídos assim. E as ferramentas que a gente viu até agora não nos ajudam a demonstrar esse tipo de desigualdade. É para isso que serve a desigualdade de Schur. A desigualdade de Schur, ela diz o seguinte, a gente tem dois números reais, α e β, β é maior ou igual a zero, α é um número real qualquer, e a gente tem três números reais positivos, x, y e z. A desigualdade diz então que o somatório simétrico de x elevado a α mais 2β mais o somatório simétrico de x elevado a α, y elevado a β, z elevado a β é maior ou igual a duas vezes o somatório simétrico de x elevado a α mais β vezes y elevado a α mais β. Observem que no lado esquerdo dessa desigualdade, a gente tem uma parcela, um monômio com os graus bem concentrados e um monômio com os graus bem distribuídos. E no lado direito, a gente tem monômios com graus distribuídos de uma forma intermediária, nem tão concentrados, nem tão distribuídos assim. E Schur é uma das únicas desigualdades, dentre as que a gente viu, que nos permite fazer isso. Ela permite compensar monômios com graus bem distribuídos com monômios com graus bem concentrados. A demonstração dessa desigualdade é bem simples e eu vou passá-la bem rapidinha. Vamos ver no próximo quadro. Passando todos os termos da desigualdade de Schur para o mesmo lado, a gente vê que a desigualdade de Schur é equivalente a esta desigualdade aqui. A expressão que a gente tem no lado esquerdo dessa desigualdade é totalmente simétrica em x, y e z. Isso quer dizer que se a gente trocar o x, y de lugar ou x e z de lugar, ou então y e z de lugar, a expressão não muda, o valor dela não muda. Então, dado isso, a gente pode supor, sem perdas de generalidade, que x é maior ou igual a y e que y é maior ou igual a z. Bom, como x é maior ou igual a y e beta é não negativo, x na beta é maior ou igual a y na beta. Então, essa diferença aqui é positiva. Da mesma forma, x é maior ou igual a z e beta não negativo, então x na beta é maior ou igual a z na beta. Então, essa diferença aqui também é positiva. Como x também é não negativo, essa primeira expressão é não negativa. Da mesma forma, na última expressão, a gente tem o inverso, z é menor que x e z é menor que y. Então, essas duas diferenças são negativas, mas quando a gente multiplica elas, a gente obtém um número não negativo. Então, essa última expressão também é não negativa. A única parcela da soma dessa expressão que a gente tem aqui que poderia ser negativa é a parcela intermediária. Mas a gente vai ver que essa parcela é compensada por alguma das outras parcelas dependendo da positividade do alfa. O que eu quero dizer com isso é que se o alfa é maior ou igual a zero, então a soma das duas primeiras parcelas é maior ou igual a zero. E como a última parcela também é maior ou igual a zero, a soma das três é maior ou igual a zero. Se o alfa é menor ou igual a zero, então a soma das duas últimas parcelas é maior ou igual a zero. E como a primeira parcela é maior ou igual a zero, a soma das três é maior ou igual a zero. e isso então demonstra a desigualdade de Schur. A desigualdade tem uma cara muito geral com XYZ, Alpha e Beta, pode até ser meio complicado de entender ela nessa generalidade toda, mas nas aplicações a gente costuma utilizar um caso específico dessa desigualdade para valores específicos de Alpha e Beta, que a gente vai ver agora no próximo quadro. Geralmente, nem sempre, mas quase sempre, nos problemas em que a gente aplica a desigualdade de Schur, a gente aplica ela para o caso em que Alpha e Beta são iguais a 1. Neste caso, a desigualdade se escreve desta forma, X³ mais Y³ mais Z³ mais 3XYZ é maior ou igual à soma simétrica de X²Y. E essa soma simétrica, por definição, é essa soma aqui. Observem que aqui a gente tem o nosso XYZ aparecendo do lado esquerdo da desigualdade. Graças à desigualdade de Schur, ele pode ser compensado por parcelas do tipo X³. Vamos ver como é que a gente aplica essa desigualdade em um problema olímpico. Nesta questão, a gente tem três variáveis positivas, três números restos positivos, A, B e C, cujo produto é igual a 1 e a gente quer demonstrar essa desigualdade. Primeiro, como a gente tem variáveis cujo produto é 1 e como a desigualdade é um tanto quanto estranha, a gente vai utilizar o truque que a gente viu na aula passada. A gente vai utilizar o fato de que existem números reais positivos XYZ, tais que A é igual a X sobre Y, B é igual a Y sobre Z e C é igual a Z sobre X. Fazendo essas substituições, a nossa desigualdade se escreve da seguinte maneira. X sobre Y, menos 1, mais Z sobre Y, vezes Y sobre Z, menos 1, mais X sobre Z, vezes Z sobre X, menos 1, mais Y sobre X, menor ou igual a 1. Multiplicando por XYZ, a gente vê que essa desigualdade é equivalente a X menos Y mais Z, vezes Y menos Z, mais X, vezes Z menos X mais Y, menor ou igual a XYZ. E esta é exatamente a desigualdade de Schur. Pode não parecer, mas se a gente abrir a expressão, a gente vê que essa desigualdade é exatamente menos X ao cubo, menos Y ao cubo, menos Z ao cubo, mais a soma simétrica de X ao quadrado Y, menos 2XY, Z, menor ou igual a XYZ. e aqui a gente só passa o X ao cubo, Y ao cubo, Z ao cubo para esse lado, assim como 2XYZ e aí a gente fica assim exatamente com a desigualdade de Schur. Então, isso resolve o nosso problema.